Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer um vídeo aqui sobre mesa de bike, tamanho de mesa, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o guidão, guidão reto ou curvo. Eu troquei meu guidão reto por esse curvo aqui para poder levantar um pouco, mas tirar um pouco a pressão que eu estava exercendo sobre o braço, então eu precisava aumentar um pouco mais a altura. Eu falo no outro vídeo que eu não gosto de mesa alta, mesa positiva. Eu gosto dela ser um pouco negativa. Então qual foi a solução? Eu colocar um guidão curvo. Porém, eu senti que ainda eu precisava diminuir a distância do selim para o guidão, né? Essa bicicleta tem uma geometria race, então não é uma bicicleta com geometria comfort. Vou bater uma curva aqui, ela joga bem para trás, a pessoa fica bem... Quando eu comprei essa bike, eu não me atentei a isso. É uma impact race. Eu sou ciclista amador, mas eu gostei tanto da bike que eu não queria trocá-la por conta disso. Então, o que é que eu pensei? Troquei o guidão, troquei a mesa. Essa aqui é a mesa original, que é de 90 milímetros. Ou a menor. Eu coloquei uma de 70. Essa aqui é uma mesa de 70, né? Diminui 2 centímetros. É uma mesa de 70 da... Deixa eu fazer para ver aí. Da Syncros. Setenta. Syncros. Essa mesma mesa é bem legal, a outra já tinha um acabamento assim, e eu tive que comprar esses espaçadores aqui, que são integrados aqui. A outra já era assim, e eu não queria colocar diferente. Então, eu tive que comprar a mesa e esses espaçadores aqui. É... Já fiz três pedais com ela. O que eu posso dizer é que sim, melhorou o conforto. Conforto, tá, gente? Se você quiser... Se você é aquele ciclista bruto mesmo, o que eu percebi é que tem que ser a mesa maior e o guidão reto, como bem o original. Você vai ter aí um desempenho bem melhor. Aqui, você vai ter mais conforto. O que eu notei da última vez, que foi você pedalar em pé. É... Aqui não é tão bom, não. Para estradão, beira de pista, o pedal mais tranquilo, melhor aqui, ó. Mas, você é aquele cara que sobe muito, é... Pedala muito em pé, configuração original. É... Mesa maior, guidão reto, baixo. Você vai ter muito mais desempenho, porém, não vai ter conforto, né? Haja braço para você aguentar o peso aqui, ó. É... O pessoal fala, né? Você tem que segurar o peso aqui, não nos braços e tal, mas é complicado, né? É... O ciclista amador é meio complicado. Só o profissional mesmo. Minha conclusão foi o seguinte. Que, ver, valeu a pena a troca. Eu senti mais conforto no pedal. Fiz 30km, sábado. 30km para mim é muito, tá, pessoal? Para a maioria aí é nada, mas para mim já é muito. Eu não senti nada. Já senti bastante com o outro. Eu faço no máximo 60km. Eu nunca fiz mais do que isso. E o que eu tenho para dizer é que valeu a pena tanto a troca do guidão para o meu uso, quanto a troca da mesa. Essa mesa... Esses passadores aqui eu comprei de uma loja de um rapaz, eu acho que de barra mansa. Se alguém quiser saber onde vende, deixo o link para quem quiser saber da loja do rapaz. O rapaz atende muito bem, muito bem mesmo. Depois que as peças chegaram e eles entraram em contato para você saber se estava tudo certinho. O atendimento muito top. É uma mesa muito bonita, olha. Muito bem acabada, muito bem feita. E eu queria algo assim, eu não queria nada, aquela... Ah, é coisa minha, tá, pessoal? Cada um, seu cada um, né? Eu queria uma coisa mais bem feita, mais elaborada. E eu acabei optando por essa mesa da símbolos. E é isso aí. E é isso que eu tinha para falar, pessoal. Eu falei para alguns aí que eu ia fazer um vídeo depois que andasse na barca para eu saber o que falar. E a conclusão é essa. Para você que quer conforto, mais conforto no pedal, é isso aqui. Para você que quer desempenho, você é ciclista bruto mesmo. Me dá um reto. Mesa um pouco maior, você vai ter... Você vai poder pedalar em pé tranquilo. Você vai subir, você vai descer, vai passar por obstáculos. Não que aqui você não consiga fazer isso. Mas prejudica um pouco. Aqui é mais para estradão, conforto. Aquele cara que pedala em beira de pista. E é isso aí. Espero ter ajudado alguém aí. Valeu. Perguntas eu respondo, tá? Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.